O Inter Nacional pode anunciar muito em breve o seu novo treinador. Embora Emílio Papaleozin, vice de futebol do clube, diga que o Inter não tem pressa para definir o seu técnico para a temporada de 2022, nós sabemos que as coisas não são exatamente assim. O Inter tem conversado sim com alguns treinadores, tem se aproximado de alguns treinadores, ao contrário do que alguns têm pregado nos microfones de rádio e televisão aqui no Rio Grande do Sul, não há absolutamente nada entre o Inter e Roger Machado. Embora o nome dele esteja pipocando nos microfones, o Inter sequer procurou o treinador, não há mínima chance neste momento de Roger Machado ser o novo técnico do Inter. Como falei com vocês, o ficha 1 era Eduardo Cudê, mas dependia de uma demissão dele lá no Celta de Vigo, lá na Espanha, mas classificado agora na Taça do Rei, voltando a vencer no Campeonato Espanhol, não há mais chance de Eduardo Cudê vir para o Internacional neste momento, embora tenha ótima relação tanto com o presidente Alessandro Barcelos como com o próprio Tyson, afinal eles conversam com certa frequência. Como vocês já devem saber nessa altura do Campeonato, os dois nomes tratados pelo Inter são Cacique Medina, do Tadieres, e o Eduardo Domingues, do Colom. O Eduardo Domingues, que inclusive viralizou na internet um vídeo antigo dele, uma partida do Colom, onde ele chama os jogadores de cagões, diversas vezes na beira do campo, cobrando e dizendo que vocês são cagões. E depois, um tempo depois, ele acaba se tornando campeão lá na Argentina, o primeiro título da história do Colom em mais de 100 anos de história. Cacique Medina, o qual o Internacional conversou, deve renovar o seu contrato com o Tadieres, então esfriou essa negociação. Mas por que afinal, então, eu disse que o Inter pode anunciar em breve o seu novo treinador? Porque, segundo a imprensa argentina, na noite desta segunda-feira, Eduardo Domingues largou o seu cargo no Colom. O Eduardo Domingues, segundo a imprensa argentina, não é mais treinador do Colom. Ele, que já foi sondado pelo Inter, já teve conversas com dirigentes colorados, e agora está sem clube, pode sim ser anunciado pelo Inter. Só há um problema, ele também foi sondado pelo Boca Juniors e pelo Independiente. Então, o Inter tem estas duas disputas pelo treinador. Mas sim, Eduardo Domingues pode ser anunciado nos próximos dias pelo Internacional. Fato é, o próximo treinador do Inter será outro treinador estrangeiro. E a política segue fervilhando no Internacional. Já cansei de fazer vídeos aqui para vocês, falando de problemas no Conselho Deliberativo, de rixas políticas dentro do Inter. E agora, a nova da vez, refere-se novamente à chapa de José Aquino, que foi derrotada na última eleição do Internacional, no dia 15 de dezembro de 2020. Mas antes de eu falar sobre isso, eu já te convido, caso seja a tua primeira vez aqui no canal, clica aqui embaixo em inscrever-se, já deixa o teu like nesse vídeo. E não te esquece também de compartilhar com os teus amigos o vídeo, compartilhar o canal, caso tu goste, que assim tu ajuda bastante o canal a crescer. Bom, conforme a informação do Leonardo Oliveira na tarde de hoje, José Aquino, a chapa de José Aquino, conseguiu uma liminar na Justiça, cobrando lisura das últimas eleições do Internacional, a qual a chapa foi derrotada. Lembrando que a chapa foi caçada, foi caçada pelo próprio clube, não poderia concorrer, conseguiu através de decisão judicial concorrer nas eleições do Internacional e acabou perdendo para a chapa de Alessandro Barcelos, que hoje é presidente do Internacional. Pois bem, esta liminar conseguida pela chapa de José Aquino, refere-se à lisura das eleições. E, basicamente, eles querem os dados dos sócios votantes, os IPs dos computadores celulares dos sócios votantes, horários, entre outros dados que provem que a eleição não foi fraudada. Lembrando, um ano após o pleito que foi vencido por Alessandro Barcelos. Então, o fato é, hoje, uma liminar na Justiça dá à chapa de José Aquino e às outras pessoas envolvidas com a chapa este direito, então, de cobrar lisura nas eleições do Esporte Clube Internacional, ocorridas em dezembro do ano passado. Agora, resta saber o que vai acontecer. Lembrando que, agora, o Judiciário Gaúcho está em um recesso. Então, isto deve se arrastar muito e muito ainda para frente. Só espero, de verdade, que estas picuinhas políticas não sigam prejudicando o Internacional mais ainda. O Inter precisa de uma pacificação na política. Acredite, você, torcedor, que acompanha só o que ocorre dentro do campo, uma política de um clube de futebol afeta em muito o que acontece também dentro do campo, em muito algumas decisões. Pratica, acompanha o vídeo até aqui. Fica o meu muito obrigado. Me diz aqui embaixo o que tu acha de treinador estrangeiro no Internacional. O que tu acha de Eduardo Domingues, de Cacique Medina. Enfim, deixa aqui embaixo o teu comentário. Um grande abraço, saudações coloradas, até a próxima e tchau, tchau.